Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. Eles me mandaram a localização aqui, olha. O dia está bonito, olha. Vamos trocar. Como que eu vou pra lá, viu? Acho que eu vou ligar com essa. Vou ver se eu não dá um carona. Bom dia, velho. Beleza? Ô mano, desculpa eu ter te acordado aí. Mas tem como você me dar uma carona? Levar um... Não, na verdade é assim, eu não sei bem o que é o número. Agora todo mundo me ligou. Ah não, na amiga. Eu preciso estar na localização do que eles mandaram aqui pra mim. Tem como você dar essa força? Então, beleza. Pode esperar. Valeu. Vamos ver se ele já está chegando. Espera aí. Estou descendo. O Wesley chegou aqui. Chegou a viatura. Bora. E aí, mano. E aí, tranquilo? Vamos? Beleza, bora. Fala, tripulantes. Sejam bem-vindos ao canal Reis Drone. Meu, acabei de receber uma ligação do YouTube. Me dando os parabéns. Corri para o telefone. Liguei para o meu camarada Wesley aqui para ele me dar uma carona. Reis Drone. Olha aí. Te mandei a localização aí. Cara, vou olhar agora, meu. Onde é que será isso aí? Meu, estou muito ansioso, mano. Ligou logo cedo. Mas você ligou que hora para você? Agora, pô. Tipo, tem uns 20 minutos, mano. Vou terminar de eu terminar de engolir o café da manhã e me arrumar. Meu, você me ligando de manhã, eu fiquei até preocupado, cara. Mas é notícia boa. Não, é notícia boa. Eles me ligaram e me dando os parabéns que eu cheguei a mil inscritos. E só mandou a localização. Falou para mim estar lá em tal horário. E aí, eu falei, meu, vou pedir uma carona para o Wesley. Está dando aqui represa ali do Guarapiranga. Ó, pertinho. Pertinho, bora? Pertinho, bora. É isso aí. Estamos indo. Quase chegando lá. Antes do horário previsto. Isso é bom. Aí, o cara já se empolga, assistiu o meu vídeo do Renato Garcia fazendo drift, ó. Se você não assistiu ainda, vou deixar na descrição do vídeo aí. Jogê. Você pode gravar isso e colocar nos erros de gravar. Pô, mas não você acha que não está gravando, cara? Naloko, o cara pede para entrar numa rua sem saída. Essa localização, vou te falar, viu. Ué, mas você que tá seguindo de pé Não, eu tô olhando aqui, ó, meu, essa localização deu erro Sabe como é que é o Waze, né, meu? Quem usa o Waze sabe desses perrengues Ai, cara Peguei uma rua sem saída aqui Mas beleza, a gente... Só porque eu falei que tava Dentro do horário Não, mas atrasar não O cara fazendo drifting, mano Olha lá, ó Deixa eu te ver aqui Tô na localização aqui Tem o que tá indo na rua errada Vai, mano, mete o drift agora E na próxima, né? É aqui, ó, filho Mas dá pra entrar na próxima ali também Olha lá, viu? Foda, mano Foda Esse meu motorista aqui particular Fala, viu, meu Esses caras falam Tá, viu, mano Tá, viu, mano Ó Pronto, a localização tá pedindo pra entrar aqui, rei Isso aqui, ó Aí, chegamos no local Localização essa aqui, rei Olha aí, mano O Wesley Pedindo mais dois metros Nós vamos andando aqui Local Represa Guarapiranga Espaço bem aberto E aí, ó Você vai virar youtuber também ou não vai? Cara, o youtuber aqui é você Eu só tô aqui pra te ajudar Na verdade, eu tô aprendendo ainda, né? Tô no começo ainda Eu tô... já vi que você bateu mil inscritos, cara Ah, então Nossa Graças a Deus É isso aí Sinal que a galerinha tá curtindo os conteúdos, hein? A localização é essa No meio do campo de futebol Entender nada Vou ver se eles mandaram mais alguma coisa aqui no celular Vamos ver se eles mandaram alguma coisa Mas vamos esperar pra ver Vamos ver se tem alguma mensagem Vou dar aqui Mandaram alguma mensagem Mas o local tá certo É que na verdade a gente tá adiantado, né? Nossa, meu Barulho de drone Tá que o sol não deixou eu ver Acho que tem uma... Olha lá, ó Tá descendo, ó Nossa, ele tá com alguma coisa pendurada lá nele, ó É uma plaquinha do YouTube E cara, o que que é isso, brother? Cara, é uma plaquinha do YouTube em agradecimento aos mil inscritos Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal Compartilharam, deixaram like Tô muito emocionado com essa plaquinha Essa plaquinha é pra vocês, não é pra mim Só tenho a agradecer vocês terem compartilhado Tá acompanhando meus vídeos Chegamos a mil Eu quero chegar a dois mil, três mil e cada vez mais Fala, tripulantes Esse foi um vídeo em agradecimento aos mil inscritos Tô aqui com meu amigo Wesley Do Oliver em Foco Vou deixar o Instagram deles aqui Vão lá, segue ele Agradece ele por mim Porque nada disso teria acontecido se não fosse ele Então eu quero agradecer também ao Ivan A minha esposa Todo mundo tá aí me ajudando O canal Olho Mágico O Fairsoft Game Segue todo mundo, agradece lá Eu fiz esse vídeo aqui pra agradecer É um vídeo simbólico Por ter chegado a mil inscritos Isso é uma motivação também pra você Se você acredita Se você crê É só você fazer Faz Faz que você vai chegar lá Não pense em Ah, não vou conseguir Meu É difícil chegar a mil inscritos É Só que se você não começar Se você não persistir Não vai Tá Essa plaquinha eu fiz Vai ficar guardada pra mim Como uma marca De mil Eu quero fazer a placa de dois mil Quero fazer a placa de três mil Até receber minha placa de cem mil Do YouTube mesmo Show Placa de papelão Eu que fiz Se vocês quiserem Eu mando pra vocês O passo a passo De como eu fiz ela Colei aqui um monte de papelão Pintei Coloquei Um Qual o nome disso aqui? O que? Ah, é papel É papel laminado, né? É, aquele de cozinha Você entendeu? É aquele que sua mãe usa Aquele que sua mãe faz Passar o frango O peixe É isso daí Aí eu coloquei aqui no meio Passei uma fita nela Pra proteger Porque eu quero Guardar ela por muito tempo Tá bom? O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Pra gente poder chegar A dois mil Três mil Quatro mil Cinco mil E explodir nesse Esse mundão aí Do YouTube Será o melhor canal de drone Reis Drone Agradeço a todos Valeu Até o próximo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradeço a todos Agradeço a todos